Olá amigos, estamos começando mais um bate-papo repórter Maceió, o seu programa preferido de entrevistas na internet. Hoje vamos entrevistar um músico consagrado aqui na cidade, um amigo querido e o produtor cultural Felipe Carvalho, mais conhecido como Fela ou Felipe Seixa. Tudo bom, Felipe? Marcão, obrigado mesmo, velho, pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Pra chegar foi uma guerra, né? Os trânsito não tá brincadeira, não. Maceió, como sempre, aprontando com a gente, né? Então, meu brother, conta aí um pouquinho da sua história, como é que chegou a ser músico, como é que começou tudo isso? Cara, a vontade de ter banda, de tocar, é muito antiga, né? Eu já cantava em casa, eu contava com os amigos, né? Nas garagens, né? Rock Garage e tal. E há 17 anos foi quando realmente eu optei por viver realmente na música. Tocando, cantando, tem um estúdio também, o pessoal vai ensaiar, né? Pra dar um suporte, que não é fácil viver de música aqui no estado da gente, né? Às vezes é complicado, mas aí a gente vai levando. É uma coisa que a gente gosta. Iniciativa pública, tanto quanto a privada, dificulta um pouquinho. Podiam patrocinar melhor, né? Podiam. Mas porque aquela história, né, bicho, é... cultura e educação é coisa que não vale a pena para os órgãos públicos, né? Você vai estar criando formador de opinião, né? Você está dando educação e cultura às pessoas, né? É uma coisa que realmente, não só no estado da gente, mas no país todo, cara. É coisa que não vale a pena. Cultura alinatória. Exatamente, né? Deixar as pessoas cada vez mais bitoladas, né? Cada vez mais fúteis, né? Mais fácil de... De manipular. De manipular, entendo. Medir uma coisa, no plano cultural, quais são os seus projetos para 2018? Espero que tenha coisa boa por aí, que o que você faz é bom. É, a Sonda e Vinil é a banda que tocamos todo final de semana, né? Nos finais de semana aqui em Maceió e às vezes a gente sai, vai para os interiores também, também vai para... Já tocou em Pernambuco e aqui nos barzinhos, né? De Maceió. Todo final de semana estamos tocando, né? A Cachorro Urubu, a gente vai tentar fazer em agosto, não vai ser o tributo, vai ser um show especial, que é uma vontade que eu já tenho há muito tempo de fazer isso, que é com a orquestra, uma orquestra e agora com a orquestra, a Filamonte de Alagoas, né? E já estamos conversando, nos reunindo para ver se a gente consegue colocar isso realmente, esse projeto para frente. É uma coisa inovadora, um trabalho inovador... É, e acho que tem tudo assim, vai ser bonito, né? Vamos, vamos aproveitar o nome da orquestra, né? E o nome da Cachorro Urubu, que já tem 17 anos fazendo tributo e fazer uma festa, fazer um evento bacana assim, né? Agora, as pessoas que vão para o tributo, acho que vão estranhar um pouquinho. Qual vai ser o repertório? Não, vai ser o repertório do Raul sendo executado pela Cachorro Urubu junto com a orquestra, né? Anjo de orquestra junto, olha só. O problema é que a galera não vai poder virar a caneca, né? É no teatro. Ah, vai ser no teatro. Vai ser no teatro. Vai ter alguma coisa aberta para a gente que a gente pode esperar? Tipo, tem sido feito com o tributo? Está alguma coisa engatilhada? Está pensando... Não, tributo, esse ano, eu acho complicado de fazer, até porque, como eu tinha falado aqui antes, é... Cada ano está sendo mais difícil de realizar o tributo. Pelo gasto, que é muito grande, né? A gente não tem como... Não temos apoio, nem do... Atenção investidores, que vem investindo muito bom... Nem do público, né? Do público. Aí, é tudo no nosso bolso. Então, infelizmente, fica difícil de fazer a festa. Imagino como é que funciona. Com essa abertura de mercado que a gente tem, a qualidade dos instrumentos começaram a chegar em boa qualidade para o Brasil, né? Instrumentos que têm um nível de profissionalismo melhor. Isso melhorou bastante para a gente. E os preços ajudam ou atrapalham? Cara, hoje em dia você pode comprar um equipamento bacana, tanto um instrumento como um equipamento de som. Então, tem muita coisa nacional boa, tanto instrumentos como um equipamento de áudio, né? Mesmo de som, amplificador e outras coisas. Você dá para tirar um som tranquilo. E os importados também. Hoje o acesso é bem mais fácil, né? Tanto nas lojas aqui, como pela internet, né? Muita gente compra também pela internet. Facilidade, né? E eu vi, você falou falando isso, cara, eu vi na época de começar a tocar que era batalha total. Não existia estúdio de ensaio, sabe? Equipamento precário, os instrumentos eram as bombas, sabe? A gente ligava tudo numa caixa amplificada, multiuso, teclado, microfone, guitarra, bicho. A gente tirava leite de pedra. E era um leite bom, né? É, agora assim, de um lado isso foi bom também, porque o músculo não fica preguiçoso, entendeu? E isso aumenta a criatividade. Exatamente. Não, você vai ter que tirar som daquele equipamento, daquele instrumento, que ele não vai dar. Então, você vai ter que fuçar, você vai ter que estudar. A gente não tinha método de estudo, né? Aqui no Márcio não tinha conservatório, não tinha uma escola de música dessa época, assim. Não tinha. Hoje você tem acesso ao YouTube, né? Que o cara ensina como é que toca, vai só assim, faça isso e tal. Tem que ouvir música no rádio, ou no vinil, ou nas fitas cassetes, que às vezes a rotação era menor ou mais rápido. Então, cada um pegava música num tom diferente, era na comédia, né? Mas hoje, tem muita gente aqui em Maceió, uma garotada nova tocando música autoral, criando muita coisa boa. O cenário tá legal, só falta incentivo. Mais incentivo. É isso aí. E você acha que, disso tudo, as redes sociais atrapalham, ou ajudam, ou tem seu ponto negativo e positivo, dá pra mensurar isso? Bicho, olha, a questão de você estar mostrando seu material hoje é muito mais fácil, né? Pelas redes sociais, né? No Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Então, chega pra todo mundo, né? O seu material vai chegar pra todo mundo. Antigamente não, né? Você dependia de uma produtora, dependia de uma gravadora, né? Ficava na mão. Ficava na mão, você ficava preso, exatamente, né? Assim, rádio, como sempre foi esse, pra estar mostrando seu material você tem que pagar, né? O famoso Jabá. O famoso Jabá. E hoje não, cara. Hoje as redes sociais, por esse lado, é fantástico. Todo dia eu conheço algum grupo novo. Tanto internacional, como daqui do país. Sempre chega coisa nova. Você tá ali, tá na sua cara. É só você procurar que você vai achar muita coisa bacana. Garimpou direitinho, a gente vai encontrar coisa boa. Exatamente. E também pra divulgar os shows, né? Os eventos, a gente usa muito as redes sociais. Quem dessa galera nova você pode citar? Alguém? Daqui de banda? Sim. Cara, olha, eu sou péssimo de nome, porque eu tenho um estúdio e a galera me sai muito lá no estúdio. É muita gente, né? Mas assim, eu posso te falar com toda a força que tem muita gente bacana aqui em Maceió, bicho. Tem a banda do meu irmão, o Barba de Gato, que é o barba do blues band, blues mascavo. É... Agora fugiu os nomes das bandas. Daqui a pouco eu lembro, vou soltando aí. Pode soltando, pode soltando. A Necro, que é uma banda fantástica do Pedrinho. Muito legal mesmo. E tem muita banda, tem muita gente fazendo coisa bacana aqui em Maceió. É... Um dos seus filhos queridos, né? Realmente o tributo. Acho que praticamente todo o Maceió já deve ter ido a alguma edição. São quantas edições no total? Cara, a banda tem 17 anos. Foram 14 tributos. Porque teve três anos que, por... É... Questões de... Logística? É... Logística, mudança de componentes da banda. Isso aí, o... É... A gente não conseguia apoio pra poder fazer um tributo. Uma coisa ou outra, né? Aí, nesses 17 anos, três anos não teve tributo. Então, foram 14 edições. O que foi muito bom. Qual deles tem uma história mais pitoresca, assim? Deve ter muita história... Cara, tem muita coisa bacana, sabe? Tem... A primeira foi muito bacana, né? O primeiro... No Baixa da Ego. No Baixa da Ego, lá em Jaraguá. Que foi o primeiro show. Era um sonho que eu tinha de... De homenagear o Raul. Fazer um show pra ele, assim. Foi legal pra caramba. E desse show que a banda continuou. Porque aí ia ser só um show mesmo e... Fim de papo, né? E nessa brincadeira, já estamos aí há 17 anos. Mas todos foram marcantes. Todos... Todos tiveram uma história legal, né? Todos... Tem participação do Mariano Cirqueira, que era... Era parceiro do Raul. E fundador com o Raul... Do Raulzitos Panteras. Que ele ficou sabendo da banda e veio... Veio pra cá. Queria me conhecer. Queria conhecer o pessoal. Foi pro tributo. Foi pro ensaio. Foi pro tributo. Cantou com a gente, sabe? Coisa boa. É. Tem muita história bacana. E política? Qual a sua visão sobre o cenário política atual? Cara, eu... É suicídio. É, cara. Eu, na verdade... Eu nem discuto mais de política. Faz muitos anos, né? É... Eu não vejo... Mudança... De melhoria... De maneira alguma. Isso aí... Vai durar... Décadas, bicho. O cara não é pessimista. Pessimista não é a realidade, porque... É muita... É muita mordomia. Sabe? É muita... É muita facilidade. No meio do... No meio do... No meio do... No meio do... No meio do político. Todo mundo quer ser político. Todo mundo quer entrar nessa brincadeira. Mas pra fazer alguma coisa, realmente, pra... Pra... Pra sociedade. Melhoria de vida da população. De quem realmente tá precisando. Né? É... Não vejo mudança nenhuma. Todo mundo como na mesma mesinha. O que me deixa triste é todas as pessoas hoje estarem brigando por partido e por político. Mas só todos sentem na mesma mesa, bicho. Todos comem no mesmo prato. E o povo... Que se virem, que se quebrem. Né? Minha opinião é essa. É a minha... É a visão que eu tenho. Eu não vejo mudança nenhuma. Não vejo... Nenhum salvador da pátria que isso aí é uma conversa furada. Não existe salvador da pátria. Não existe. Isso é uma conversa... Mentirosa. É. Mais vendida. Mais mentirosa que existe. É. E quem manda realmente é o congresso. O cara bota e tira quem quer. Né? Então você tem que dançar na dancinha deles ali. Não vai mudar nunca. O judiciário também é outra... É outra... Ah, isso é neste rock pra protestar, né? Vamos protestar. Estamos aí cuspindo aí, né? Arrotando, né? Coisa boa. Fora o som de vinil, você tem outros projetos paralelos? Tem uma outra coisa? Não sei. Olha, a gente tá... É... Eu tô escrevendo muita coisa. Autoral? Autoral. Pra... A gente começou a gravar algumas coisas autorais com a Cachorro do Bu. Só que ficou em... Empacou e o negócio não foi pra frente. É... Eu tô escrevendo algumas... Algumas letras, né? Uma prima minha, que é do Rio, a Patrícia. Que é minha... Depois de muitos anos, eu descobri essa parceria com a minha prima. Que é muito bacana. A gente tá escrevendo muita coisa. Tem muita coisa que eu escrevo e não termino. Então eu mando pra ela. Ela... Ela continua. Muda uma coisa ali. Eu crio um refrão, né? Eu pego um... Algo que eu tenho escrito. E... Vai mudando aquilo. E a gente vai fazendo essa parceria, né? E vai sair muita coisa bacana. E eu tô querendo fazer essa gravação, esse lançar esse CD com a som de vinil, né? É a banda que eu toco todo final de semana, então... São... Somos todos amigos da banda. Tentar levar esse material da gente pra... Pra galera ouvir. Se der certo, aí também já é outra história. Mas tem que mostrar, né? O nosso trabalho. Mostrar a nossa cara. Você tem um público fiel. Com certeza o pessoal vai receber isso. Espero que a galera goste, né? Vai funcionar direitinho. É... Quais seriam as suas considerações finais? O que a gente pode colocar mais pra levar pro nosso público? Então... É... Antes eu queria... A gente... Eu tô num processo de resgate. Assim... De tentar ajudar, de alguma forma, a resgatar a música boa do país, sabe? É uma bandeira boa de levantar. Quando eu falo em música boa, assim... Eu toco rock. De novo. Mas eu gosto de música... Eu sempre gostei de música boa. Fui criado nesse meio. Ouvindo samba. Paulinho da Viola. Zequete. Cartola. Né? Chorinho. É... Gosto muito... Gosto muito da Mussertaneja de Raiz. De Almissate. Sérgio Reis. Renato Teixeira. Tonico Tinoco. Né? Esses são os verdadeiros mestres aí. Raiz mesmo. É a essência da... É. Nós estamos perdendo, cara. Cada vez mais esses mestres estão indo embora, né? Faltam poucos, né? Hoje. Verdade. No nosso país, né? É... Então, eu to nesse processo de tentar resgatar... Tentar resgatar, não. De brigar por isso, sabe? De fazer da minha parte fazer alguma coisa... Levantar novamente, sabe? Juntar com o pessoal e fazer um movimento. Então, ano que vem, a gente tá querendo botar nas prédios de Carnaval de Maceió, de preferência no dia do Pinto da Madrugada, que é no sábado, a Cachorro Urubu, num trio elétrico, tocando rock, as músicas de Raul, as músicas de Tim Maia... Os clássicos do rock, os clássicos do rock, tocar os freios de Armandinho, do Doi Osmar, Moraes Moreira, Alceu Valença e os afoxés, né? Os afoxés, né? Das bandas dos guetos da Bahia, né? De Olodum, Muzenza... Badauei, tanta coisa bacana, né? Que a gente escutava, minha infância, minha adolescência, escutava muito isso, né? Banda reflexo... Banda reflexo, banda mel, banda cheia do amor, né? As coisas bacanas, bicho, as coisas boas... Tinha um trabalho musical diferenciado, né? Fantástico, rico demais, né? Era uma aula de história, né? Você pegava as letras do Olodum, era uma aula de história, né, bicho? Era uma coisa rica, né? Aquela batida bonita... Por santo, por santo... Aquilo era muito bacana. Então, a gente quer... Estou querendo fazer, realmente, isso no ano que vem, nas praias do Carnaval do Maceió, do Tacachorubu, pra estar resgatando essa... Essa coisa da música boa, novamente, sabe, bicho? Vamos fazer o forró, então. É, bicho, a gente não pode ficar... Fazer o São João do rock. A gente não pode nem te reclamar, mas a gente não pode ficar preso, velho. O que a mídia, agora, quer empurrar pela goela da gente, no ouvido da gente, sabe? E é difícil você estar falando. Você não pode nem falar hoje, assim... Não, não posso falar do Pablo Vittar, porque isso aí é preconceito. É alguma coisa, bicho? Não é, velho. O cara, pra mim, é lixo. A música dele é lixo. Pra mim, é lixo. Eu concordo com você. Eu sou fã de Neymato Grosso. Ótimo. Fred Mercury, Elton John, sabe? Feci ouvindo. E outros. Os caras eram homossexuais, mas eram artistas. Produziam coisa maravilhosa. Tinha conteúdo. Conteúdo. Tinha música. O Pablo Vittar, por mim, ele podia tocar enrolado num fio. Onde que ele quisesse? Ele cantasse música bacana e tivesse uma voz bonita, eu era o primeiro a bater palma, velho. Sabe? Eu concordo com você. E outros que aparecem. Apareceu agora aí, não sei o quê. Vai que tira esse lá, tem lá uma história dessa. Não, é porque aí você não pode falar. A mulher, porque ela é pobre, veio da favela quando sofreu. Bicho, várias cantoras maravilhosas sofreram muito isso, sabe? Billy Holiday. Billy Holiday. E outras e outras. A própria Regina. A vida dela não foi fácil ter Natana. Eram artistas fantásticas, bicho. Deixaram a música boa, eterna. Tem um legado, né? A música boa, eterna. Ela vem pra ficar. Passa de gerações em gerações e ela vai estar ali. O lixo, o caminho dele realmente é a lixeira mesmo, cara. É descartável. A porcaria fica em cima do vaso, ela desce e vai pra força. Não adianta, velho. Entendeu? Então eu quero... A minha briga vai ser essa agora. Muito bem. Então, gente, é isso. Eu tive esse papo aqui muito legal com o Felipe, que é um cara super conhecido do pessoal aqui. Uma pessoa que todo mundo gosta dele. Um músico fantástico. Irmão dele, Fred. Um abraço, Fred. Eu gosto demais de você. Hugo, que passou o contato aqui. Consegui esse contato hoje maravilhoso. Então é isso. A gente está encerrando aqui essa edição. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Marcão. Valeu. Prescha! Obrigado.